Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis, eu sou escritora. Esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi para as crianças, As Aventuras de Patrick. O meu filho é o protagonista. Eu conto aqui muito da história dele, coisas que ele falava para mim, que eu falava, esse menino tirou isso de onde? É muita criatividade. Toda criança tem um mundo particular que a gente tem que prestar atenção. Às vezes tem mãe que fala assim, Ah, está mentindo, está inventando. Não, gente, é criatividade. Eles estão dando vazão a tudo que eles têm na mente, no coração, no espírito, e que ainda não sabem escrever ou não sabem como colocar para fora. E a criatividade não deve ser inibida. O meu filho tinha histórias com dragões, discos voadores, uma cachorrinha muito levada que a gente trouxe para casa e virou parte da família. Essa cachorrinha aprontou. Não vou mentir para vocês, não. A Alice era terrível. Levou até para a escola numa mochila, gente. Está tudo aqui no livro, As Aventuras de Patrick. E tem também sofrimento, um luto e a inclusão social. Patrick conhece um menino que está numa cadeira de rodas. E ele pergunta, por que você não vem brincar? E o menino explica. Patrick coloca esse garoto no meio da roda e ajuda ele a se integrar ao grupo de crianças que estava com preconceito contra ele. Vamos pensar na maneira com que a gente conversa com as crianças sobre as frustrações, sobre os obstáculos, sobre a empatia e a amizade. Aqui, não é porque é meu não, viu? Mas é muito gostoso de ler. Procura na Amazon As Aventuras de Patrick. Você pode até achar com outra capa. A segunda edição.